Para nós brincarmos as pistas da Blue, nós temos de encontrar uma... Uma pegada, porque essa é a primeira... Pista Pista? E depois apontamos lá no... São as pistas da Blue, as pistas da Blue Há que encontrar outra pegada, é a segunda pista, colocá-la no bloco, são as pistas da Blue, as pistas da Blue Há que encontrar outra pegada, é a terceira pista, colocá-la no bloco, são as pistas da Blue, as pistas da Blue Vocês sabem o que fazer? Vamos sentar e pensar, pensar, pensar Vamos ter calma e saber como vamos procurar, não há tempo a perder É o que vamos fazer Ok, precisamos de encontrar uma, duas, três, três pistas Obrigado